confiar nele. Pronto, só isso. Eu tenho que falar pra ele pra mandar isso pro alvo. Quem que é o alvo? Ah, ele sabe, né, cara? Senão vai estragar tudo. Caceta, então tem que mandar agora ou depois? Pode ser agora. Mano, caralho, vai dar merda. Eu vou errar. Ai, meu Deus do céu. Dá ali, patrão, tranquilo. Deixa eu te falar, mano. Pô, tava batendo uma gloriosa ali, acabei de lembrar. Bloqueado, que porra é essa, velho? Moleque, me manda o número do malucão aí. Primeiro? Nele não, velho. Aqui é outro. Oi? Pode falar? Pode. 036 445. 036 445. Qual que é o nome dele mesmo? Pode chamar ele de Bach. Chame ele de Bach do Fluxo. Se liga. Fala aí de novo a mensagem pra eu mandar. Vai falar exatamente isso. Conversa com o alvo do CJ Fala que você sabe tudo sobre a Mica. Mandei. E ele já visualizou. Mica Neta? Mica Agueta? Micareta? Mano, não tô entendendo nada. Também não tô entendendo nada. Mas nós vamos embora. Só não tô entendendo porque que eu vou ter que sapecar o CJ no tiro, mano. Preparado? Irmã? Irmão? Calma. Primeiramente, tira a arma da mão. Você sabe que tá todo mundo aqui na região, não sou mesmo. Com certeza, cara. Desnecessário, mas beleza. Pera, tu trouxe todo mundo pra cá? Em volta, nas proximidades. Ninguém tá tão perto. Tá falando sério, cara? Você não confia em mim a esse ponto, cara? Não é questão de não confiar em você. Tem muita coisa acontecendo além de você. Não é só você que talvez esteja fazendo alguma sacanagem comigo. Tá bom, vem cá. Vou te mostrar uma coisa. Bora, Kona. Foi mal, irmão. Eu tomo a decisão uma burra da sua vida. Calma, eu só tô te algemando pra você não ficar puto. Tá tudo bem. Tá alguém do lado ou do outro lado. Você vai tomar um tiro. Eu sei, beleza. Por isso que eu tô na sua frente aqui. Ninguém vai ver. Pronto. Confia em mim. Tô fazendo isso pro seu próprio bem, mano. Mano, eu tô cansado de andar com o Conor. Tá ligado? Tem um jeito, vai se fuder. Eu tomei uma decisão que eu tô pulando fora dessa porra. Tá ligado? Então eu resolvi te contar uma parada e assim, na boa, por mais que o Conor não concorda... Mano, não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Antes de você fazer isso aí, você tem que agir de forma inteligente. Se você contar essa burrice e ainda algemar ele, a chance de nós tomar tiro aqui é muito alta. Você vai ser burro duas vezes, tá ligado? e ainda contar pra um cara que você não tem... Ele nem confia em tu. Mais hostil ainda, tá ligado? Pelo menos pensa. Para de ser ligo. Cara, deixa quieto, deixa quieto. Eu confio. Não vai acontecer nada, mano. Deixa, deixa quieto. Mano, se não vai acontecer nada, por que você tá algemando ele? Você nem confia no cara e vai ficar contando merda aí que você não sabe se nem... É isso mesmo? Mano, eu já tô te falando, mano. Eu já descobri tudo, tá? Me contrata, Globo. Eu acho que esse é o problema que eu descobri cedo demais, entendeu? Descobri o quê, mano? Não vai contar aquela parada ainda, não. Não é a hora dele saber. É o momento de contar, mano. O cara tem facção, tem a porra toda aí e tu é só um randola que fica na praça. Por isso, mano. Olha só, confia em mim. Depois vai te fuder e depois fica chorando por aí falando que confia demais nos outros. É isso que é seu mal. Por isso que não deixou de ser o cara. Pô, no sério? Para, mano. Para. Não me escuta, caralho. Tu tá algemando um cara no meio do norte, a gente não tem nada. Depois que você falar o que você tem pra falar aí ele vai vir matar a gente e eu que fico tireca ainda por isso mesmo, cara. Ele vai proteger a gente, cara? Vai proteger o caralho. Não protege nem ele mesmo, mano. Para de ser leigo, CJ. Mano, pra mim chega. Você descalda as paradas e fica contando pros outros. Por isso que os outros te fazem otário. Por isso, mas é porque ele precisa saber, pô. Ele já sabe de tudo. Ele é meu irmão também, pô. Eu confio nele. Aí depois que ele fica grandão você fica três meses sumido falando que os outros se facou pelas costas. Cara, quer saber? Tucaz, é o seguinte, mano. Eu descobri. Descobri onde... O quê? O quê? Lerdão. Tinha que esperar ele falar? Não, mano. Ele falou que não era para deixar ele falar, velho. Ele falou assim que ele ia fingir que ia falar e eu não ia deixar, tá ligado? Isso é cinema. Isso é cinema. Segui, né? Segui o que ele falou. Ótimo. Beleza, então. Obrigado a todos, galera. Também junto vai se fuder. Ainda saí com a roubada de otário. Meu medo é só entrar no BO sem querer, velho. Já entrou. Não entrei no BO, não. Não entrei no BO, não. O BO que veio em mim. Eu tenho desculpas. Tu entrou, vou no BO da dourada. Moleque, moleque. Ô, moleque, tem um jeito que vai se fuder. Entra aí, não. Você gosta da dourada. Eu tô fora. É agora. Agora o... Agora o tucano... Agora o tucano vai achar que... Agora o tucano vai achar que o quê? Que eu que tô com a dourada? É agora o tucano vai achar que 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 o tuc Nossa, que fechou o quadrado O único BO é com o Condorzinho Do Selic Calma aí, pessoal Olha o que apareceu aqui, velho É o único torneio Com os principais times A maior premiação em um grandioso festival, mano Caralho Como assim, velho Sabia disso? Não é possível Cidadão de cidade alta Vocês são reféns de uma mulher gananciosa Que usa sua fortuna Para oprimir os menos afortunados Seu império foi construído sobre mentiras, exploração e corrupção É hora da Mica pagar por seus crimes Mica-ceta? Nos próximos dias mais informações serão reveladas Essa é apenas a ponta do iceberg Prepare-se para a verdadeira exposição Assinado, S Enviado por Sousa Sanclair Ué, então assinado, Sousa, né? É a Mica-areta, pelo visto Tá com os dias contados aí, pessoal S-D-C-J Não é possível Ah, porra Olha elementos aí, ó Sai de cidade alta Mas a cidade alta não sai deles Voltou quebrando na praça aí, ó De madrugada Cinema, tá? Quase que eu saquei, ó Speed, tchau Speed, tchau Vocês são reféns de... Olha, tá pitando é tudo aqui dessa mulher aí, viu? Tu vai tomar de morador, não Não vou não, mano Tô de bobeira Tô de bobeira na pista Hum, ei Desen, desen Trapa na pista Hum, ei Hum, ei Tchau, que choco. Vamos comprar um Kombi, mano. Falta só o B.O. da Tsuki, né, mano? Só que ela parece que tá numa missão ainda. Aí é foda. Vou prejudicar esse carro aqui enquanto isso vai. Prejudiquei. Troca o carro. O teu cano vai atrás de você. Meu amigo, se vier atrás eu vou fazer o quê? Que essa parte aí o CJ não falou não, mano. Irmão, deixa eu te falar. Essa parte aqui eu não tava sabendo. Chegar aqui eu já não sei o que é pra falar. O cara mandou sentar tiro nele lá e sentei tiro. Meti bola mesmo, filho. O cara falou que ia ficar tudo bem. Que aí ia tancar uns tiros no peito. Então tá. Que aí? O que é isso? 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 Você tem quem sozinha. Tá, tá, relaxa. Tá, relaxa, relaxa. Tala, relaxa. Tá, fechou, fecho, fecha. Fecha, fecha. Valeu. Fechou, tu tá onde? O cara quer que eu te manda a lock? Vai dar merda, vai dar merda Ficou muito feio O Gagadas Oi Tá da onde? Tô no hospital antigo aqui, véi Tô aqui na garagem da praça, quer que te busque, amor? Tô chegando aí Cabelo tá diferente, mídia Tá gripado e dando chute nas motos Quem falou comigo? Caralho, mano, pô, essa, tá todo mundo voltando, véi Depois olha aí no seu bolso aí, chato Lenda Ah, pode querer, vamos lá encontrar ela lá, véi Pissouque? Mano, então, tô sentindo que ela vai querer, tipo assim Ah, quer encontrar, então vem aqui na favela Vai querer ir lá na favela Já deve tá desconfiada que só a porra Não vai sair de lá nem a pau Ferrou Não, confio, vai dar certo Ela falou pra encontrar ela agora? É, eu falei que ela tá onde? Ela falou que tá na favela Ué, bom, vamos lá Nem sabia que ela era de favela Então, mas como é que nós vamos pegar E mandar localização pros caras? Oxi, vão combinar outro lugar Chama Vão combinar outro lugar pra encontrar, né? Fala com ela, ó Precisa ser um lugar sem ser favela Não, não sei o quê Eu não tô muito bem Eu preciso trocar uma ideia de tudo que aconteceu Não aconteceu nada Mas deixa ela no mistério Ah, eu preciso conversar tudo que aconteceu Aí ela, nossa, aconteceu o quê? Foda-se, ela vai ter que descobrir Ela vai ter que ir lá, entendeu? Deixa isso louco pra ela aí Tá Caralho, agora eu tô bom ou nada, hein? Tô vendo Cheio de coisa aqui, filho Eita, esse carro aqui tá no diesel, né? Fumando com vapor Caceta, mano Tô sentindo quanto menos BO eu quero entrar Mais BO eu tô entrando Ué, é lógico Foi lá encontrar com a mulher lá que você falou? Foi? Tá ligado, né? E o CJ, tem notícia? Fui ali no negocinho, fiz os negoção Sai fora Esse dia eu não sei não, mano Deve tá numa dessa pra melhor Cipá Bichão sumiu, bora Esse carro é doido, hein, velho? A foda ele levanta Comprei Comprou onde? Qual coisa? Pagou quanto? Paguei nada Só uma lockpick Calma Discípulo Tô ligado Tô ligado Sabe quem que é? Ô Quem? Connorzinho, filho Conhece, não? Connorzinho? É Ele que chama Connor É seu cosplay, né? Exato Se duvidar na roxa Ele meteu o Connorzinho ainda, tá? Será, velho? Com certeza Duvido, não Eu sou o trem O trem bala Mas hoje Onde que nós vai encontrar com ela? Mano, não sei, velho Ela tá visualizando mensagem A gente tá respondendo, velho Tenso, mano Quem demora pra responder, mano Liga pra ela, filho Fala, ó É agora ou nunca Foda-se Isso de você é urgente Ligar pra chegada Aí, foda na vavela Não, então vem pra encontrar na vavela Ligar pro Ligar pro O cara que me ligou Pro chefe lá O doidão Já liguei pra ele Falei com ele Ah, já ligou? É Ô, caga-tronco O cara te ligou aí já? Já atualizou? Como é? Já te ligaram aí? Já te atualizaram da situação? Como é? Nós estamos vindo falar com a Tsuki aqui Ah, sério Olha lá Faz o seguinte Faz o seguinte Me bota dentro Como é que estamos ligando Oi Nós vamos encontrar a Tsuki E rapidinho a gente mandar a Loki Mas eu vou encontrar lá na vavela Fazer o que lá, véi Como é que tu sabe de que, porra? Você não pediu pra... Olha o carro ali atrás, mano Vai tomar no cu Ligando pro PC Ó, eu vou pra porta-malo Fala aí, Reli Desculpa, mano Tá te ligando muito, tá? Não, desculpa o caralho Tô zoando Fala aí Cara, eu quero entender Qual foi a mensagem que tu me mandou? Mano, peraí Tu não sabia? Esse dia que mandou eu te mandar isso aí, véi Eu sei Eu tô aqui onde ele tá Onde ele pede pra tá Mas não tem nada Não tem nada? Nada Eu tô aqui no aeroporto do Trevo É, mano, então Sinto muito Não sei, véi Porque o palmo tem uma mensagem Eu presumo que tu deve saber uma coisa aqui Ou nada, nem Até eu saber de alguma coisa Que eu não sei Mano, eu não sei, véi, também, mano Ah, então Vou marcar um desse aqui Mas até agora nada Qualquer coisa tu me fala Mas eu também não tô sabendo de nada É, ele pede pra ficar aqui E pra pegar uma pessoa germada Que ele falou pra mim Mano, não é o do Trevo, tá? Não, esquece É o outro aeroporto É o que vendia as lockpicks Então, é o aeroporto Que é o... Que tem os container, maluquinho Exato, exato Então, eu tô aqui pra ele Manda a lock É, então você se fodeu mesmo, véi É, valeu Valeu Nós vamos fazer o seguinte Coringa, se o Palmeiras ganha Como que é a pergunta? Ó, vou fazer o seguinte Eu vou pro Malas Falou? Você vai encontrar ela dentro da favela Aí eu vou pro Malas aqui Aí você vai dizer Te levar no lugar Coringa, se o Palmeiras ganhar Você fica feliz pelo Malas? Irmão, com certeza Com surpresa, mão na cabeça Com certeza Mano, peraí Você tá achando que eu vou render ela dentro da favela, véi? Não, filho Você vai chamar Não, você vai chamar ela pra conversar Tal coisa de Eza Que trem todo Ela não vai saber que eu tô aqui, meu filho Entendeu? Só marcha no que é Tô aqui Chama Aí, gente Mano, eu vou te falar Eu tô poucas, mano Vou falar Dá pra trocar ideia? Ah, não Mas eu tô desconfiado Tá, valeu Tamo junto É, é isso aí Só força Ô, irmão Seguinte Ela não tá querendo trocar ideia não Tá desconfiado Se vira aí Caralho Por favor, não Não, tá tranquilo Você já tá desconfiado Já deu merda É, verdade Eu, hein Verdade Eu vim pro Malas aqui Tá apertado Só Ei O negócio é isso aqui, garoto É aqui que nós faz sucesso, pai Na praça Que meu QG Olha o saco Uma arma do lado da polícia ali, mano Olha Olha Caralho Virou bagunça E quer apostar Quanto que esse carro aí Que tava atrás de mim, mano Ô Tá afim de arrumar baguncinha Olha aí, gagada Vou te falar, mano Aquele cara que sacou a arma Do lado da polícia Hã Tava atrás de mim agora há pouco Opa, então deixa no P2 aí O cara vai parar E vai quebrar a nossa Quer apostar quanto? Deixa no P2 aí Vou te causar Não, então Pera aí, então, mano Você vai ter que Vai Calma aí Calma aí Com Gago? Alguém consegue explicar isso Eu Não tô podendo andar sozinha Mas não Coisas da vida, né? Mano, então não vai dar não Ela já tá desconfiada Tá lá na favela Falou que não pode andar sozinha Esse caralho Já tá sabendo de alguma coisa Deu merda, mano Qualquer coisa Nossa trombada na rua Sequestra Ué, mano O gago Ele crachou Ele crachou Caceta, hein, véi Meu Deus, como é esse carro rosa aqui agora, véi? Fala aí, meu irmão O salienista me pegou Tô aqui Tô já, tô chegado Caceta, hein, véi Caceta Organização criminosa de Amar 33 Liderada por INPE Sequestrara e forçada a diretora Altanil Susan Publicar informações só sobre a senhora Mika A organização criminosa realizou o ato de apoio também contra a Banes Caceta Não, mamaram Cadê o gago? Olha ele Fegue não, caralho Vai a merda, caralho Porra Que saco Voltei de olho de cara É mesmo? Então já vou quebrar esses caras aqui Pronto pro crime Pronto pro crime Pronto pro crime Prejudiquei então Olha lá, ó E é ruim ainda, olha lá Botei teu manguito Brinca, bora, bora Olha isso aí, mano Prejudica, prejudica, prejudica Prejudica Caralho Não Caralho 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 Ah não, Gagos, você não prejudica os caras não. Que isso? Não dá pra prejudicar os caras, hoje em dia.